três pilares para você estruturar o marketing da sua loja. Muito prazer, eu me chamo Gustavo e faço parte do Arte na Capa. Nesse vídeo em especial vou te mostrar três pilares básicos para você estruturar o marketing da sua loja. Vamos lá! No ramo de acessórios de celular, especificamente capinhas personalizadas, o marketing é essencial para o sucesso da sua loja. Beleza? Sem marketing é um pouco difícil. Que isso Gustavo? Mas não tem divulgação, boca a boca, não sei o que? Tem! Só que de início, vamos começando do zero, você não conhece ninguém e ninguém te conhece. Beleza? Então você vai vender pra quem? Como começar do zero? Esse vídeo é pra você. Vamos lá! Eu não sei se você olhou lá atrás no nosso perfil, tem um vídeo falando também a respeito disso. E o primeiro que lá é visibilidade. Beleza? Você precisa de visibilidade. Como é que você consegue isso, já que você não tem cliente, não tem prova social, não tem nada? Simples! Eu falei no vídeo que uma das formas que a gente utilizou para conseguir visibilidade e autoridade ao mesmo tempo era você presentear um amigo, um cliente querido, um familiar, pedir ele para analisar o seu trabalho, seja você fabricante ou revendedor, beleza? E pedir o feedback dele para ajeitar o seu produto, melhorar o seu aspecto, seu processo, seu atendimento e tirar uma foto dele segurando uma sacolinha com a sua marca. Show! Por que isso é tão essencial? Bem, com esse feedback você vai conseguir melhorar o seu processo de fabricação, se você for fabricante, ou o seu processo de vendas, se você for revendedor. Além disso, você vai ver o que é para melhorar. Por isso que eu pedi para um familiar. Um cliente externo, quando ele não gosta do seu produto, muitos deles só não compram mais. Você perdeu o cliente eternamente. Então, por isso que antes de começar a oferecer o seu serviço para outras pessoas, eu incentivo você a começar com amigos e familiares. É a melhor forma possível. Uma coisa que eu citei no outro vídeo e é verídico, um amigo nosso, o Vinícius, ele trabalha na lanchonete, ele é dono de uma lanchonete, ele divulgou o nosso serviço, beleza? Deu uma capinha para ele de brinde e só com essa divulgação, ele falando que o meu serviço era diferente de qualquer um, ele me deu um feedback tão positivo que eu senti confiança de então mandar para outros familiares para receber o feedback também, comparar se estava plausível e partir para o público. Mas para você ter uma ideia, só com a foto dele e ele tirou dando feedback, a foto dele segurando a sacolinha, eu vendi mais de 100 capinhas, beleza? Lógico, não vai acontecer com todo mundo, talvez você não conheça uma pessoa tão conhecida assim, não tem problema, só que está lá no feed, está no feed daquela loja lá, que foi a primeira que a gente abriu aí, está no feed, está lá a prova social, ele segurando a sacolinha, ele dando o feedback dele positivo, beleza? Depois ele até marcou no Instagram e tal, dando mais autoridade, as pessoas começaram a acreditar, porque viram uma pessoa familiar, de confiança. Falaram, poxa, se ele comprou, eu também posso comprar. Ele acreditou no serviço dele, eu também vou. Então você precisa de visibilidade, beleza? A segunda, autoridade. Segundo pilar aí, como é que você consegue ter autoridade trabalhando com capinhas personalizadas? É simples. Data o seu dia a dia, mostra no seu Instagram, por meio dos stories, dos vídeos, que você tem um trabalho de qualidade. Mostra partes do seu atendimento, você embalando o produto, você colocando um brindezinho, entendeu? A pessoa vai se sentir super feliz e ver que você está tratando ela bem. Tem um atendimento de qualidade, você mostrando todo o aspecto, a estrutura da sua loja, isso demonstra autoridade. O seu cliente acredita mais em você. Acredita que quando ele fizer um pedido para você, você vai entregar. Outra coisa, tenha palavra. Não tenha uma pessoa que tenha autoridade sem palavra. Se você prometer que vai entregar no dia, entregue. Porque se você não entregar, você perde a confiança dos seus clientes, beleza? Então é muito importante você datar. Como? Postando os videozinhos, mostrando o passo a passo, o processo. Interessa muito o seu cliente saber disso. E o terceiro pilar, para você estruturar o marketing, é você usar o tráfego pago. A melhor forma de você estruturar o seu marketing, é por meio do tráfego pago. Por quê? Porque você vai apresentar para milhares de pessoas o seu serviço. Provavelmente, nenhum outro meio vai mostrar para tantas pessoas, de maneira tão direta, como o tráfego pago, beleza? Essa plataforma chegou para ajudar e muito. Hoje em dia, com o botãozinho turbinar, você já consegue iniciar aí o seu tráfego. Você começa aí sua divulgação em massa. Mas primeiro, você precisa passar perto daqueles dois processoszinhos, que é a visibilidade, beleza? Você precisa ter prova social, a galera segurando a sua marca, no seu feed e também a estrutura, beleza? Para você então começar aí o terceiro pilar, que é o tráfego pago. O tráfego pago, galera, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele simplesmente é você desviar a atenção das pessoas que estão navegando na internet, ou seja, os moradores do seu bairro, para a sua marca, para o seu produto. É isso que é o tráfego pago. Não é uma coisa mirabolante, milagrosa. Não, é simples. Você simplesmente vai mostrar para a pessoa que está te procurando o seu produto, beleza? Poxa, para você ter uma ideia, o tráfego pago funciona para qualquer ramo. Tinha uma amiga minha que ela estava com dificuldades de vender os doces dela. Os doces dela são gourmet deliciosos, maravilhosos, beleza? Só que ela estava reclamando que estava alcançando poucas pessoas. Os clientes que apareciam reclamavam muito do preço. E eu fui e falei para ela que ela estava falando para as pessoas erradas. Aí expliquei a importância de criação de conteúdo, de ela mostrar o processo dela, beleza? Ela mostrar todo o preparo do material, o carinho que ela bota ali nos doces dela, em toda a questão da entrega, como os clientes que compram com ela ficam satisfeitos tanto pela qualidade, o alto padrão do material dela, como também da entrega. E ela documentou isso tudo no Instagram. Foi botando nos stories, nos vídeos, nos posts. E depois ela usou o tráfego pago para mostrar essas postagens para as pessoas que já estavam procurando elas. Pessoas que gostam de doces gourmet. E ela explodiu em vendas. Isso dentro do nosso próprio bairro. Eu não estou falando de cidade ou estado. Estou falando do nosso próprio bairro. Por quê? Como eu já falei, tem 70 mil moradores. Ela simplesmente estava mostrando para 10, 50, 100 pessoas que não gostavam ou não davam importância para o trabalho dela. Só que agora, por meio do tráfego pago, ela consegue filtrar e mostrar para quem realmente está procurando por ela. Essa é a diferença. Você mostrar para pessoas que estão procurando o seu serviço. Beleza? Então, esses são os três pilares aí para você estruturar uma loja de sucesso de capinhas personalizadas. Lembrando que se você tiver qualquer sugestão, você pode mandar nos comentários ou lá no direct no Instagram. E também temos um canal especial que falamos tudo sobre capinhas personalizadas no nosso Telegram, galera. Não esqueça de se inscrever. O link está aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.